Ondas estacionárias são ondas muito importantes. Hoje nós vamos entender algumas características das ondas estacionárias como nós podemos produzir ondas estacionárias. Mas, para chamar a atenção em relação à relevância desse tema, é importante entender que a grande maioria dos problemas da mecânica quântica acabam recaindo numa solução da equação de ondas que descreve uma onda estacionária. Vamos falar a respeito de algumas consequências de termos ondas estacionárias. É claro que a consequência mais importante para a mecânica quântica é que grandezas como a frequência, como a energia de uma partícula, por exemplo, um elétron no átomo de hidrogênio, é que estas grandezas são grandezas discretas. Mas, na mecânica quântica, dizemos que a energia é uma grandeza quantizada. Nós podemos indexar os valores da energia, no caso do átomo de hidrogênio, por um número inteiro, é um número quântico, principal, de forma que a energia, por exemplo, no átomo de hidrogênio, é igual, vamos colocar aqui, menos E0, E0 é a energia do estado fundamental, dividido por N ao quadrado, onde E0 é igual a 13,6 elétron-volts. E N é um número que começa com 1, associado ao estado fundamental, mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, e assim por diante. Estou falando de uma característica de ondas estacionárias. Por exemplo, a frequência das ondas numa corda também são quantizadas. Ou seja, agora não se trata da teoria quântica, mas o que nós estamos chamando a atenção é para o fato de que as frequências elas dependem de um número inteiro, N igual a 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então, as grandezas físicas relevantes, no caso das ondas estacionárias, elas têm um espectro discreto. Essa é uma consequência, essa consequência é muito importante. Ora, vamos definir formalmente o que nós entendemos por ondas estacionárias. Seja psi a grandeza relevante no caso de uma onda que se propaga, psi poderia ser, por exemplo, uma componente do campo elétrico, pode ser, por exemplo, a altura, a partir da horizontal, de um ponto sobre a corda, psi pode ser a pressão. Psi depende de x, y e z, que são as coordenadas de um ponto. Isto aqui, ondas de uma maneira geral. onde psi satisfaz a equação de onda ou a equação das ondas. Portanto, psi é uma grandeza física que descreve a propagação de uma onda. Nós definimos, e agora, então, estamos em condições de definir ondas estacionárias. E essa é uma definição matemática, mas ela é importante, porque ela especifica o que existe de tão especial em relação às ondas estacionárias. Nós dizemos que uma onda é estacionária se essa função de psi, x, y, z e t puder ser escrita como uma função que depende só de x, y e z e agora uma função só do tempo. Só do tempo. Nós vamos exemplificar isto por intermédio de exemplos, mas numa onda, numa onda estacionária, essa função varia com o tempo de uma forma diferente das demais ondas. Ela varia com o tempo por meio de uma função do tempo de tal forma a que a dependência com o tempo parece não depender absolutamente de x, y e z. Esta é a principal característica. Por exemplo, no caso da mecânica quântica, psi é a função de onda e você escreve a função de onda da forma psi de x, y, z e t igual a psi poderíamos aqui até colocar um índice zero, seria até melhor, né? psi zero para designar uma função só de x, y e z e t vezes e elevado a menos e pode ser mais, né? i e agora dividido por h cortado vezes e vezes t. Veja que aqui eu tenho uma função só do tempo. Só do tempo. Então, esta é, por definição uma onda estacionária dentro do contexto da teoria quântica. Nós vamos ver hoje exemplos também onde a grandeza y de x e t depende de x e t de tal forma que aqui você tenha uma função y zero só de x vezes seno. Por exemplo, de ômega t mais uma fase ou o cosseno isto aqui não é tão importante. Pode ser sim um cosseno porque é uma questão só de fases. Vamos ver depois através de exemplos e vamos entender melhor o que significa este produto aqui. De qualquer maneira, eu faço sempre essa hipótese. Essa é a hipótese central. Essa é a hipótese central. Por exemplo, eu posso fazer essa hipótese, posso fazer essa hipótese e agora encontrar a solução para esta função que é função só de x, y, z. É importante entender que muitas, muitas ondas estacionárias, não é o caso das ondas de matéria, muitas ondas estacionárias resultam resultam da superposição de duas ondas. Por exemplo, uma onda y1 de x e t, que eu escrevo sob a forma y1, é igual a A vezes seno de kx menos ωt e uma outra onda y2 de x e t igual a A vezes seno de kx mais ωt. Ora, esta onda y1 é uma onda harmônica de freqüência ômega se dirigindo ou viajando para a direita. Esta é a onda y1. A onda y2 ao contrário, ela viaja no sentido oposto a y1. Portanto, a onda resultante é uma soma, ou seja, y igual a y1 mais y2. Portanto, y é igual a A vezes seno de kx mais ωt mais seno de kx menos ωt. e agora vamos utilizar uma propriedade envolvendo a função seno, ou seja, seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. de de forma que aqui se eu considerar seno de kx mais ωt, eu vou poder escrever como sendo igual a seno de kx vezes cosseno de ωt mais seno de ωt então seno B seno de ωt vezes cosseno de kx ora e seno de kx menos ωt é igual a seno de kx vezes cosseno de menos ωt é cosseno de ωt mais seno de menos ωt então é menos seno de ωt vezes cosseno de kx somando esse termo aqui se cancela portanto y é igual a agora tenho duas vezes então duas vezes a vezes seno de kx vezes vezes cosseno de ωt portanto eu tenho aqui uma situação curiosa onde y de x e t é tal que aqui eu tenho uma função que depende só de x vezes a função cosseno ωt portanto o que nós temos aqui é é uma função tal que y depende de x e t de tal forma que aqui eu tenho uma fase ou melhor uma amplitude que depende do ponto x vezes cosseno de ωt ou seja em cada ponto x o que nós temos é que em função do tempo neste ponto x nós temos um movimento oscilatório cuja amplitude depende do ponto x em alguns pontos essa amplitude aqui é igual a zero em outros pontos essa amplitude atinge o valor máximo digamos que esse seja o valor máximo atinge esse o valor máximo atinge esse o valor máximo atinge esse o valor máximo e assim por diante essa função aqui tem basicamente a forma da função duas vezes a vezes seno de kx porque em alguns pontos essa amplitude chega a um valor máximo em alguns pontos onde essa amplitude é igual a zero ou seja os vários pontos da corda estou falando agora de ondas se propagando numa corda produz esse efeito alguns pontos oscilam com uma amplitude grande a máxima e outros pontos que tem uma amplitude igual a zero são pontos que ficam fixos na corda ora isso aqui então nos remete à questão dos sons musicais ondas estacionárias são essenciais para a gente entender os sons produzidos pelos instrumentos musicais instrumentos de corda instrumentos de percussão de uma maneira geral esse tema portanto é um dos temas mais importantes no entendimento dos sons produzidos pelos instrumentos pelo piano pelo violão violoncelo e também instrumentos de percussão de uma maneira geral tambor pandeiro e assim por diante o fato é que ondas estacionárias são importantes porque é a base para entender os sons produzidos pelos instrumentos musicais é a base para o entendimento dos níveis quantizados de energia de um sistema como átomos como moléculas e assim por diante o que é importante que a gente entenda é que no caso de uma corda vibrante estas ondas resultam na realidade da superposição de duas ondas uma que se propaga num sentido e uma outra que se propaga no sentido oposto vamos ver aqui alguns exemplos de ondas estacionárias nessa demonstração usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca a bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em seu interior de forma excêntrica o movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência que é justamente a frequência de giro do motor pendurando a bola e aumentando lentamente o comprimento da corda ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola desta forma a corda começa a vibrar aumentando gradualmente a amplitude de vibração aumentando-se ainda mais o comprimento podemos obter o segundo modo de vibração da corda nesta situação podemos visualizar dois ventres que são regiões com muita vibração da corda notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração se aumentarmos ainda mais o comprimento podemos visualizar os outros modos de vibração sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração de vibração